Rapaziada, antes desse vídeo começar, mano, tá aqui o Marcos Zad, um dos ganhadores aí do Forza Horizon 4. Estamos aqui no grupo dos insanos, velho. Só vou mostrar pra vocês aí. Salve, salve, galera. Sou o Marcos Zad. Ganhei o Forza Horizon 4 do Alemão pelo canal Quilometrados. Alemão, sem palavras, brother, seu canal é demais. Tamo junto. E é isso, beleza, beleza? Rapaziada, é... mano, eu tô esperando aí o contato só dos outros dois ganhadores. Pra mim, tá fazendo mais sorteios, mano. Beleza? Bora pro vídeo, seus trolls. Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Alemão, esse é o canal Quilometrados. E, mano, esse é o jogo mais sobrecar, mano. Rapaziada, tá rolando um trampo novo aí na cidade, né, meus brothers? Então, mano, é daquele jeito. Deixei aquele V5 maroto ativado aí, ó. Só que, mano, até o V5 desse jogo é bugado, mano. Porque, ó, ele passa de 60 FPS, mano. Pô, até isso aí, mano. Até o V5 do jogo... Ó. Se olha pro céu, vai pra eu entender, ó. Ó, mano. É V5, tio. Mas tá bom. Rapaziada, tá rolando um trampo novo. É segundona aí. Não sei se tá dando pra ver, porque eu acabei de configurar as câmeras e o meu gravador, né, mano. Então, eu não sei se tá dando pra ver, mas bora lá, né, mano, no Teimão. Porque, mano, vamos ganhar dinheiro, né, moleque. Vocês já viram aí, ó. Eu já vi que, mano, o Ronaldinho e o GQ, mano, eles já entraram aí pro ramo, né, mano. Pro ramo dos entregadores, né, velho. Então, eu falei, o quê? Vou me inscrever também. Ih, o Teimão tá contratando todo mundo, mano. Então, assim, ó. Se você, mano, se você, velho, tá afim de trabalhar, o Teimão tá pegando, mano. É só ir lá e levar o currículo no Teimão, que ele tá pegando e ele tá contratando, beleza? O link do mod vai tá aí na descrição do vídeo, mano. É, porque eu solto o mod pra vocês, mano. Vou soltar o mod, mano. Os caras vão querer me matar, velho. Ó, o mod vai tá aí na descrição do vídeo, mano. Pra você que quiser trabalhar aí, ó, de entregador. Deixa eu tirar esse bagulho aqui. Pra você que quiser trabalhar de entregador, mano. Ai, ó, que curva marota. Mano, se eu não configurei a segunda câmera ainda. E, ó, esse gravador aqui, mano, ele puxa muito FPS, velho. Eu tô gravando aqui, ó, pelo action, mano. E ele puxa muito FPS, mano. Ah, mano, precisa pôr gasolina também, mano. Precisa pôr gasolina não, precisa pôr diesel, né? Puta, mano, é desse lado ou é do outro? É desse lado, né, mano? Ó, eu acho que é desse lado, vamos ver. Então, mano, é assim, ó. Esse, o, o action, velho. Sei lá, mano. É gosto. Mano, pro, o do olhinho deu certo, ficou bom, mano. Pra mim não fica bom, velho. Ah, não acredito que era do outro. Ah, não, é aqui, mano. Ó, que susto, mano. Ó o busão. Nossa, esse mod ficou... Esse mod, o mod do Dodge, tão... Tão de parabéns, viu, mano. Mano, tá bom de gasolina, né? Tá bom de diesel aí, ó. Vou levar o nosso galão que tá aqui, não sei o que tá fazendo aqui. Mas tá bom de diesel já, né, mano? Chega. Vou ver como é que ficou. Ai, mano. Aí, tio. Vai vendo. Cê é louco. Eu vou ver como é que ficou aí, né, mano? É... A parte do... No YouTube só que eu vou descobrir. Como é que se comportou aí, né, mano? Esse... Esse gravador, mano. E é o seguinte, tem mais uma surpresinha aqui, ó. Eu instalei, mano. O turbo diesel na van, tio. Ela vai beber mais, mano. Mais. Estou ligado, né? Ó. Ah, alguém quer andar, mano. Então vocês chegaram aqui, ó. Onde é o bug fuel, tá? A gasolina azul. Beleza? Não vou nem desligar a vanzinha aqui, ó. Vamos pegar as entregas que tem pra fazer. Cê vai vir aqui nesse mapa, mano, ó. Então tá aqui, ó. Temos entrega, né? A gente tá aqui, ó. Não. Na cidade, temos entrega aqui, ó. No... Mano. Tem lá perto de onde é o cara da... Nossa, tem entrega no mapa inteiro, mano. Vou fazer todas, tio. Então eu quero pegar essa. Job details. 191 MK. Take job. Nossa, mano. Então, ó. A entrega 11 é aqui, ó. Do lado do mecânico, tá vendo, ó. Na casa do mecânico. A entrega 13, mano. É depois do mecânico. Vou pegar também, ó. Nossa, mano. Ó. Todas elas têm etiqueta, mano. A entrega 18 é do lado da vovó, mano. Aí, ó. Vou pegar também, mano. Nossa, mano. Quero ver caber tudo isso aí, ó. E, mano. Pra encerrar a última entrega, velho. É aqui, ó. Mano. Esse bagulho aqui. Ó. Aqui é o lixão, certo? Pera aí que eu vou... Deixa eu sair daqui que a gente vê melhor, ó. Aqui é o lixão, mano. Saída vovó. Bã. A gente vai entrar na entrada. Ó. Eu acho que é melhor fazer. Primeiro é do mecânico. Depois do mecânico a gente vai. Vai pra outra entrega aqui, ó. Depois a gente já pega a rodovia, mano. E vem aqui, ó. Pra entrega do lado do lixão que é a 16. Fechou? Fechando? Mano. É um dia de trabalho. É doloroso. Mas, mano. Vale muito a pena, né, velho? Vocês estão ligados? Vamos que vamos. Vou pegar também. Esse aqui vale 400 MKs. Ó. Só que ela é frágil, mano. Então tem que tomar cuidado, velho. Viu ali, né, mano? O bagulho é louco, tio. Então isso aqui vai ficar aí, mano. E vamos lá. Ó, mano. Pra facilitar um pouco, eu virei a vanzinha de lugar aí, ó. Porque tava, mano. Tava muito bagunçado, velho. Entender, né, mano? O V5 desse jogo aqui é meio bugado, mano. Até o V5. O jogo é mal otimizado, né, mano? Beleza, beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Que horas são? Porque é o seguinte, mano. Ixi, meio dia. Tô mal atrasado, velho. Horário de trabalhar é 6 horas da manhã, né, mano? Mas eu instalei o turbo diesel na van. Então, moleque. O bagulho vai que vai liso, mano. Vamos aí. Pegar a rodovia. Ó. Pega a visão, ó. Ah! Que louco, mano. Nossa, tio. O bagulho tá dando... Mano, ela só não tem freio, mano. Ó. Vou até maneirar no pé aqui, mano. Porque, ó. Ela tá querendo sair de traseira, né, mano? Ó lá. Já deu VDO, mano. E ela nem balançando tá. Se liga, ó. Ó o painel. VDO, tio. Estamos chegando, né? Vamos diminuir aqui, ó. Já vou dar uma certinha, né, mano? Pra avisar aí os trolls. Mano, segunda de manhã. Não tem ninguém na rua, né, velho? Estranho, mano. Mas tudo bem, né? Vamos olhar ali fora aqui, ó. Ó, a vozinha lotada de entrega, moleque. Vai vendo. Mano, deixa eu tirar esse... Esse... O FPS me incomoda muito, mano. Não, não. Indicador de marcha eu quero, mano. Pronto. Ó. Me incomoda muito mostrando aí, mano. Esse FPS aí. Eu gosto de ver, mano. Que eu sofri muito com os 20 FPS também, mano. A primeira entrega, mano, era do lado do mecânico, certo? Ó, não tem nenhum ponto de delivery jobs aqui, certo? Então não é nessa casa aqui. Deve ser a próxima ali, ó. Vamos ver aqui. Ali, ó. Ah, waiting delivery... Ah, ele tem um número aqui, ó. Ah, facilitou nosso trabalho, mano. Já facilitou aí muito, mano. Então tá aqui, ó. Delivery status. Felicidade job. Olha, mano. Não precisa nem pular as caixinhas. Já sumiram, ó. Ó lá. Ah, mano. Aí é muito fácil, velho. Já ganhamos dinheiro. E o parceiro não tá aí, mano. Ih, velho. Ah, o save é novo, né, mano? Ainda não tem que colher a bosta dele. O próximo era onde mesmo, rapaziada? Ah, o próximo era ali na frente, mano. Próximo era perto da vovó, né, mano? Mano, eu vou pôr o cinto, velho. Vou pôr o cinto porque aqui, ó. É só emoção, mano. Ó. Traseirinha, ó. É drift, mano. Isso é louco. Nossa, quer sair de traseira de qualquer jeito, moleque. Vai vendo. Ó. Aí, quem me desafiou, mano? 160 na terra, tio. Divanzinha, mano. Ai, morri. Ah, mano. Não morremos, tio. Mano. Mas eu bati 160 na terra de Ivanzinha, mano. Puta, mano. Atolamos, velho. Deixa eu ver. Ó. Quem foi que desafiou aí, ó? Desafiou aceito, mano. 160 na terra de Ivanzinha, mano. Deixa eu ver o negócio, só pra confirmar aqui. Ó. 140, 150, mano. Passamos 150, 150. Não dava pra saber o certo, né, mano? Mas... Olha a Ivanzinha como é que ficou, mano. É louco. Aí, rapaziada. Quando vocês terminam o serviço de entrega, entregamos tudo, mano. Vocês vêm... Eu gostei tanto desse bagulho, mano. Ó. Vocês vêm aqui, mano. Ó o Tutti passando lá atrás. E já vai ter mais entrega pra fazer, mano. Então... É só desligar aqui. Vamos abastecer de novo a Ivanzinha, mano. Porque, ó. O bagulho tá louco. Eu... Ah, acho que não liberou não, mano. Viajei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar só mais uma abastecidinha, porque nós vamos ficar sem gasolina, mano. Tô cansado. O dia de trabalho foi intenso, mano. Mas aí, ó. Rendeu, hein, mano. Ó. De entrega em entrega, velho. De grão em grão a galinha chupava. Vocês tão ligados, né, mano? Tá bom de gasolina. Deixa eu soltar aqui a mangueira. Bora lá, né, mano. Agora dá pra levar nosso... Nosso galão aí, ó. Deixa ele lá atrás. Vamos ver se tem mais entrega pra fazer. Porque agora, mano... As entregas aparecem e vocês vão ver em lugares diferentes, mano. Só estacionar lá do jeito. O pessoal foi de mal, mano. Ah, tá, velho. Ó. Beleza. Chegou aqui de novo, né, mano? Desculpa aí não tá na câmera do volante, mano. É porque eu ainda não configurei elas. Ih, ó. Agora tem duas aqui, mano. Na cidade, ó. Tem uma aqui do lado do Tempo. Vamos pegar essa, mano. Vocês apertam o F. Esse aqui paga bem pouquinho, mano. Ó. E é frágil também. E essa aqui, mano, é do lado de casa lá, ó. Sete. Aqui saindo... Indo sentido. Ó. Aqui indo sentido, mano. O... Sentido... O... Essa aqui é frágil, não? Então eu posso soltar. Não solta, mano, as frágil, porque senão vocês não recebem, mano. Eu tô fazendo isso aqui o dia inteiro, velho. É da hora, mano. É louco. Bom, o link vai tá na descrição do vídeo pra quem quiser adquirir um novo emprego. Você só vem aí e traz o currículo pro Tempo. Baixa lá, coloca nos mods. Deixa eu lembrar aqui. Então é... Uma é aqui... Perto. Vamos ver aí se a gente acha. Vamos primeiro ali, mano. Vou dar uma caçada aqui, né? Vamos dar uma caçada aqui. É uma dessas casas aqui já. Vamos sem muita loucura, sem muito... Olha os dois daí, ó. Ó. Tô trabalhando, mano. Tô trabalhando, tio. Ó. É Victor, é Victor. Será que é ali, mano? Aqui a gente não tem o Waze, né, mano? Então... Será que essa casa aqui não é? Tem que ter a plaquinha, mano. Bom, vamos entregar. Vamos entregar. Ai, busão, moleque. Olha a finosa. Tem que ter a plaquinha. Se não tiver a plaquinha, mano... Não vai. E aí, meu brother? Beleza? Bom, vamos que vamos, né, mano? Vou pôr o cinto aqui, porque, mano... Aqui eu gosto de acelerar, velho. É a vanzinha de rali, né, mano? Vamos lá, vamos lá. Bibi Correio Correio foi foda, né, mano Correio Ai, mano, os caras racham o bico, velho Bom, aqui a gente vai, ó Vou mostrar pra vocês agora, mano Aqui, ó, entrega Entrega de número 7 Zero de 1, beleza A gente vem aqui, ó Pega aqui o pacote que é frágil, né, mano O que que tá passando aí, mano? Ah, é o doido, mano Vou pegar o pacote que é frágil aqui, ó Deixa eu ver Ih, mano, eu não vi na entrega do frágil, velho, ó Delíveis Ok Dá um pulinho de alegria 150.000 K Ó Tá batendo quase 49.000, mano Vamos lá pra... Vamos achar outra, né, mano Eu aconselho vocês fazerem de uma por uma, mano Porque eu tô batendo cabeça pra achar as casas, velho Tá embaçado, mano Esse jogo tá da hora, né, mano Ó Na moral, assim, ó Mas Que jogo bacana, velho Que jogo, mano Que jogo sensacional, velho Que boa Já vou ligar a nossa luz aqui que tá escurecendo, né, mano Nossa, mas ficou muito claro, velho Ah, não Aí não dá, mano Eu vou ligar o farol normal aqui, ó Vou desligar esse negócio aí, mano E vamos o quê? Vamos pra última, né, mano Olha Tá andando a vanzinha, tio Fala aí Ó Cê é louco, mano Nossa senhora, velho Bom, vamos procurar a última entrega aqui, ó Porra, mano Tinha que... Tinha que... Eu vou criar um Waze, tio Aqui não é Aqui também não é Tinha que... Via... Tinha que... Causa... Aí Tchau, tchau. 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 Você, só você pra alegrar meus dias, que é louco, só você pra alegrar meus dias, mano. MG, comentários como esse, velho, eu ganho meu dia, mano, e é por isso que eu tô aqui, ó. É por isso que eu tô dando jogo. É por isso que eu não monetizo essa merda, é por isso que, mano, eu quero, velho, ficar feliz aí, ó, de acordar de manhã e ver o que eu vejo, velho. É, mano, é 90 comentários, a galera pá, velho, curtindo, falando e, mano, eu piro nisso aí, né, mano. Eu não, eu não piro muito nos comentários só, manda salve, eu piro nos comentários grandes, mano, beleza? Fica a dica aí pra vocês, mano. O Margini, sorteio a memória RAM. Aham, minha história de memória RAM, velho, aqui, ó, eu deixei, mano, eu deixei meus dois colhão, velho. O bagulho tá penhorado, ô Margini, cê é louco? O Lorde Progamer, eu não quero papo com você, que você pediu pra namorar minha filha, mano. Ah, Procredi Game. Mãe, eu montei meu site de sumo e fui emplacar e não consegui o carro. Mano, cê tem que ver aí e me dá o laudo da inspeção, aí eu te falo que tá errado. Jogador Gamer, mano, seria legal um mod do General Lee pra uma supercar. Ah, vai vir surpresinha. Ô, Denilson, cadê você, mano? Cê ganhou o jogo, tio? Brincadeira, o Denilson não tem PC, mano. Então, Denilson, vai tá aí guardado um jogo pra você, mano, pra quando você tiver, velho, porque o sorteio é de jogo, mano. Mas me chama no privado aí, vamo trocar uma ideia, velho. Vamo vendo que eu posso te ajudar aí, mano, pra... Vamo... Mano, cê ganhou um jogo meu, quero te dar um jogo, né, mano? Nem que seja um jogo no celular, velho, beleza? É, Thiago Gamer, dá like, não. Mano, aquele like, aquele salve pra você, mano. Quitério top 1, mano. Primeiro a dar like, primeiro a comentar. Comenta direito, mano. Faz uns comentários da hora, Quitério, que eu tô ligado que cê é, mano. Cê é, cê é da hora. Aquele salve. Kleber Holley, salve, salve. Iniciativa NoLag, rapaziada. Esses caras aqui, mano, pra você que tem um PC... Um PC fraco, mano, e quer jogar o Master of America Bay, é assim, mano. É um trabalho pago. Eu paguei pros caras fazerem um serviço de otimização no PC. Por quê? Porque, mano, como a gente tá rodando com um RTX, né, mano? Uma placa de sete... Uma... Uma fonte de setecentos watts e tal. Eu tive que organizar o PC, mano, pra não dar ban na placa, velho. Porque só a placa de vídeo, além de custar sete conto essa merda, velho, é... Já pensou? Ela queima, né? Por causa de não tá indo energia o suficiente. Então os caras da NoLag resolveram o problema pra mim. E aí foi o dinheiro mais bem gasto que eu já... Que eu já... Que eu já gastei ontem, né? Foi o dinheiro mais bem gasto que eu gastei ontem. Beleza, mano? Salve, salve. Entra aí na iniciativa NoLag que vocês não vão se arrepender. Victor Gameplays, aquele salve, alemão. Aquele salve pra você, irmão. Fortex, salve, salve, velho. Ô, mano, ó. O Fortex trouxe um jogo diferente e depois eu vou lá olhar. Felipe BR, Game Master, manda salve, mano. Quero ganhar, sou seu fã. Ô, cê é louco, eu sou seu fã, Felipão. Aquele salve pra você, mano. Ô, mas hoje eu já falei. O Cleiton Silva, mano. Aquele salve pra você, Gabriel. Igor Gabriel, salve, salve, moleque. O Rafael Cabrera, alemão. Tô compartilhando o seu canal. Ô, mano. Eu só agradeço você. É zica, moleque. Tamo junto, mano. Igor Gabriel, me passa esse mod de novo. Já passei, mano. Denilson Souza, velho. Já falei também. Eric Gamerex, não ganhei, mas tá bom. Ô, Eric, você é tão troll, velho. Porque você é da equipe Quilometrados. Eu acabei de te dar um jogo. Ô, seu mentiroso. Pode comentar aí, ó. Aqui, ó, mano. Ó, o Quilometrados me deu um jogo, velho. Porque acabei de te dar, mano. Aí. Luke Driver. Ô, fi, tem como você me colocar na equipe? Daí nós trabalha nos mods. Se você souber fazer mod, mano. Demorou, velho. Aqui a gente tá fazendo um negócio. Aqui é uma brincadeira. Mas é um conteúdo sério, Lucas. E aquilo, velho. Como no outro dia, né, mano. Eu não sei se eu tô confundindo. Se eu estiver confundindo e pá, mano. Mas se foi você que me pediu, né. A conta do MySomberCard. Eu falei, não. E você ficou doidinho, ô, Lucas. Na moral, mano. Você quer entrar pra equipe? Vai entrar pra equipe do meu ovo, tio. Beleza? Porque, pá, aqui, mano. Você não vê. Você chega na humildade. Mas eu acho que não foi você, não. Eu tô confundindo, né, mano. Porque o Lucas Driver é da hora. Você não faria isso, né, Lucas. Tá ligado? Porque, mano. Pra te banir é um, dois, velho. Se foi você. Mas eu tô ligado que não foi, não, mano. Eu confundi. Eu confundi os looks aí. Porque tem dois looks aí, né, mano. É isso aí. Fraidão. Mas o que? Como assim? Sou meio daltônico. Não entendi nada. José Aparecido. Salve, alemão. Manda salve no próximo vídeo. Gostei. Deus abençoe você. Deus abençoe você, José. Tamo junto. Diego Bertolo. Bertolo, aquele salve pra você. Matheus Gamer, mano. Ô, seus vídeos são muito tops. E a notificação é muito boa. Alemão, nunca ganhei um sorteio. Quero ganhar o BNG. Eu também quero, mano. Da hora. Rodrigo NM. Salve, vim pelo Bezinho. Canal top. Da hora. O Bezinho é da hora demais, rapaziada. Vou deixar o link do Bezinho. É uma parceria nossa aí, mano. O cara, se você for lá no link e falar, Vim pelo Quilometrados, ele vai te fornecer jogos, mano. A preços assim que você não vai achar em lugar nenhum. Beleza? Então aí, ó. Parceria fechada com o Bezinho. Vou estar sorteando vários jogos pra vocês. Porque eu fechei uma parceria com ele. E o bagulho é louco. O Bezinho é o cara, mano. Eric Barbosa de Lima. Alemão, seu canal é muito top. É que ele sabe pra você. Romulo Piri Pires. Pena que não ganhei, mas tamo junto. Vai ganhar, tio. Pode ter. Eu vou dar tanto jogo aqui, mano. Você vai ganhar, velho. Ettore Matos. Alemão, tem como ser pra console? Velho, eu não sei. Preciso perguntar, mano. Eu não sei. Eu sei que é Microsoft, mas eu não sei, mano. Beleza? Samuka Gamer. Mano, eu tô com problema em relação ao mod do Dodge. Depois que eu estarei fazendo tudo... Sem nenhuma peça em cima, mas como eu entro no jogo, quando eu vou ver o carro do modelo 3, ele tá bugado. Mano, é só apagar o Mesh Save, velho. Apaga o Mesh Save. E você vai lá no seu... Na Steam, mano. Você vem aqui, ó. Na Steam, velho. Ó. My Summer Car. Propriedades. Atualizações. Arquivos locais. Verificar a integridade do arquivo. Aqui, ó. Você verifica e vê o que tá acontecendo, beleza, mano? E aí depois você vai lá e baixa o mod de novo, beleza? O vírus aqui, ó. Sai pra lá, vírus. Por que o Dust não aparece pra comprar, mano? Porque o seu jogo não é da Steam, meu brother. Infelizmente. Hein? Que desafiado. Salve, meu irmão. Joga algum jogo com inscrito. Demorou, mano. É só me falar qual. E se não for trollzinho de ficar batendo no meu carro, velho? Porque aquilo. Eu jogo sério, mano. Eu levo o jogo como eu levo a vida real. Você sai na vida real batendo o carro no carro dos outros? Não sai, né? Então, aqui é simulador, mano. E eu sou gamer, velho. Eu não sou haterzinho. Eu não sou troll. Eu sou gamer, mano. Eu gosto de fazer a simulação como ela tem que ser feita. Kawano46. Salve, meu irmão. Melhor youtuber de mais summer card. Da hora. Obrigado, moleque. Ganhei meu dia. Ai, caramba. O Friday Salomão. Sou novo. Olá, mano. Sou. Bem-vindo, Friday. Bem-vindo ao canal. Seja muito bem-vindo. Interage mais com a gente. Matheus Vida Louca, mano. Aqui, ó. Mas é Vida Louca também, hein, Matheus? É louco, hein, tio? Você é top, mano. Da hora, ó. Deixa os mods na descrição. Tá no último vídeo, mano. Save game com pack de mod, moleque. Seu troll. Se é novo aí, ó. Mano, vai lá e vê que, mano. O que eu mais faço é deixar save game com pack de mod aí pra minha galera. O Ray Game Machine. Muito top, mano. Você manda demais. Da hora, moleque. Sem palavras. Fabrício Game. Salve, mano. Salve, salve, velho. Samuel Oliveira. Salve. Também quero. Avisa qual dia vai ser o próximo. Não avisa o Samuel. É surpresa. E pra participar, mano, basta você fazer o que você fez aqui, ó. Comentar. Deixar um like. E não ter nenhum dislike seu nos meus vídeos. Porque se tiver, você sai fora do sorteio automaticamente, mano. Eu consegui isso aí também, tá ligado? Além de banir os trollzinhos, os hatersinho, velho. Porque, velho, se não gostou do vídeo, não dá nada, mano. Tá ligado? Não peça o like, velho. Mas é aquilo. Se vem querer denunciar o meu conteúdo, mano. Você vai acabar sendo banido dele, beleza? Tamo junto, Samuel. Fica ligeiro aí, mano. Que do nada eu sorteio, velho. Não sei se eu... Pode ser que agora, do nada, aqui eu cato, mano. Mano. Que nem aqui, ó. Mano. Tô aqui sem fazer nada, né, velho. Pá, mano. Vamos aqui, ó. Vamos. Pera aí que eu vou terminar aqui, ó. Meu canal. Mano. Estúdio Beta. Vídeos. Vou pegar esse vídeo aqui, ó. Vamos voltar, vamos voltar. Porque eu fiz errado aqui, ó. Vamos subir, body. Traduzir para o português. Escolha o vencedor. E... Pá. Romulo. Você ganhou um jogo, tio. Caralho. Da hora. Aí, Romulo. Me chama no Discord, moleque. Mano. Você é louco, velho. Tô muito louco, mano. Me chama no Discord. Vou te colocar aí no grupo da hora de gamers. E você acabou de ganhar um Forza Horizon 4, mano. Tá vendo? É assim, moleque. Eu não aviso. Da hora, mano. Da hora. Mano. Tudo por vocês. Porque vocês são da hora. Vocês são os moleques de gente boa. E vai ser assim o sorteio, mano. Do nada eu vou fazer. Mas não me cobre porque eu paro, mano. Demorou? Eu paro, velho. É aquilo do mesmo jeito que eu comecei, mano. Eu termino a palhaçada, velho. Então, vocês viram aí, mano. O Marcão aí apareceu. Já ficou feliz pra caramba, né. Já fui lá. Já foi. Já foi colocado na conta dele. E Romulo. Se você assistiu o vídeo, você ganhou. Se você não assistiu, eu não vou te chamar pra falar, mano. Então, velho. Boa sorte pra você. Se você assiste meus vídeos. Você vai ver aí que você ganhou o jogo. O Forza Horizon 4 agora. Daquele jeito, né, mano. Beleza, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Porque eu tava lá embaixo já, mano. Ó, eu vou descer tudo. Depois eu volto, mano. Aqui, ó. Marcos Alve. Salve, alemão. Nem acredito que ganhei, mano. Que top. Ó, Marcão. Já viu aí que o bagulho já tá instalado no seu game. Depois fala pra gente aí. Como que a sua máquina se importou com o Forza Horizon 4, velho. Tá felizão, né, moleque? Eu tô ligado. É nóis, mano. Ó, e aí? Cuida. Lê as regras aí do grupo dos insanos, mano. Porque tem umas regras lá. Eu bani outro cara outro dia lá. Porque, mano, veio... Veio colocar uns bragui estranhos. Então, mano. É, lê as regras aí. Segue a linha. Que lá só tem gamer. E gamer da hora. Beleza? É, Rogério Arruda. Salve, mano. Mais um inscrito no canal da hora. Parabéns. É... Manda dicas para montar e configurar o PC. Mano, demorou. Eu mando sim. Aí, Rômulo. Seu comentário de sorriso te rendeu o Forza Horizon 4, seu troll. Tá vendo? Alguém é louco. Matheus Rodrigues, né, mano? É, salve, alemão. Tamo junto. Cupim Nerd, mano. Ô, quando eu falo que esse é o mais humilde, não tem como contestar. Alemão, o melhor youtuber. Ô, Cupim. Você é suspeito porque nós é amigo na vida real, mano. Aqui, não no YouTube, nós é amigo na vida real. Você é suspeito, mano. Como todo mundo aí, né, velho? Que entra no... No... No meu Discord. Quem tem... Mano, a gente acabou fazendo amizade. O bagulho é louco, velho. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Aqui é o Holocard. Eu vou mandar um salve pra você, mano. Mas porque você não viu, velho. Minha filhota não vinha também. Extremão. Aquele salve pra você. Vou ficando por aqui. Obrigado, obrigado. Eu fui, mano. Eu fui, mano.